10, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1 Gwentizando na área galera, beleza? Hoje aqui com um grande anúncio do nosso campeonato Pythons Gwent Cup Um campeonato que envolverá apenas criadores de conteúdo do Youtube Convidamos 6 brasileiros para fazer parte do campeonato e mais 2 convidados especiais O campeonato acontecerá durante todo o mês de agosto aqui no canal Gwentizando com o direito de narração de Bruno Tender e comentários desse que vos fala, Gabriel Suíde Não deixe de acompanhar o seu criador de conteúdo favorito, dar o seu palpite e torcer aqui no canal conosco, beleza? Então galera, eu vou me despedindo por aqui, um abraço a todos, eu fui! Oh yeah I'm going out of my mind Looking for a purpose in a life Save me from myself My demons follow me Becoming someone else I never wanted to be Trapped in these walls They got me screaming Save me from myself And let the gasoline ignite As I fall For a good satellite Oh, for a good satellite I'll be right I'm going to be my ion I'm going to be right I'm going to be right